Se tem um baile na serraria, os boss de Chico, no carro da mamãe, uma corrente de prata desse tamanho, por fora da camisa, né? Aí um copo, aí começa, olha, solta a música, meia noite. Glocada tá adaptada, fuzil de pente alongar, rajada de ponto 30, furaram mais um blindar. Glocada tá adaptada, fuzil de pente alongar, rajada de ponto 30, furaram mais um blindar. CPX, clima tá tenso, parece que torneira. Ela quer sentar na chopp, então brota aqui na minha barra.